Primeira coisa, putz cara, eu sou carioca, tô acostumado com calor, só que eu tô erradicado tem uns 11 anos, 10 anos no sul, né cara, essa época tá fazendo frila já, e aí a gente tá morrendo, tá eu e a Tati lá atrás, a gente tá morrendo de calor, mas a gente gosta, essa é a essência nossa aqui, é o calor. Outra coisa bacana que a gente estranhou também, que eu falei com a Lidiane, mas a Lidiane falou assim, desoriente não, fique acostumado, que são características de cada local, né cara, que é muito legal a gente aprender isso de local pra local, lá no sul, se a gente chegar, a aula marcou 9 horas, dá 25 pras 9, tá todo mundo ali dentro, tem uma fila lá fora, querendo entrar, desesperado, não tem um lugar pra sentar, ela tem que começar na hora, se não começar na hora, o pessoal corta o pescoço da gente, aí aquela falou assim, não, não esquenta a cabeça não, que o pessoal tem mania de chegar em cima, nos 45 do segundo tempo, não é assim que é meio que a cultura, então, hoje, a gente vai aprender que pra concurso público, isso não funciona muito bem não, pessoal, você começar a chegar nos 45 do segundo tempo, começar a estudar nos 45 do segundo tempo, isso não funciona muito bem, agora olha só que coisa bacana, só pra eu ter, só pra eu me orientar aqui, cara, eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou ficar falando igual a Lidiane, cara, eu fico pegando esse sotaque dela, que é muito legal, vou ficar repetindo ela. Olha, quem daqui não me conhece, levanta a mão, levanta a mão bem alto mesmo assim, pra eu ver mais ou menos a porcentagem, você quer ver como é que tem gente morta aqui, olha só, quem me conhece? Beleza, agora quem não levantou a mão, não tá nem aí? É, assim, só tem certo e errado mesmo, tem gente que me conhece, tem gente que não me conhece, beleza? Então tá, levanta de novo a mão aí, quem não me conhece, nunca me viu? Beleza, vou me apresentar pra vocês aqui, cara. Olha, eu tenho uma mania, pessoal, que é canetão, tá? Quem for assistir aula minha, por exemplo, pra Polícia Militar do Ceará, eu vou ensinar vocês a estudar e se organizar, isso eu consigo fazer muito bem. Mas na hora de dar aula, vocês vão ter aula se, por exemplo, forem estudar pra Polícia Federal e Rodoviária, aí você vai ter aula comigo, que é Direito Administrativo, que eu tenho de parceiro, a minha parceira aqui é a Lidiane e o Juliano, e se você for estudar Direito Penal, é eu e o Emerson aqui, eu dou aula de parte geral, eu sou muito bom da parte geral do Direito Penal, e o Emerson, ele é bom de parte geral, parte especial e legislação penal especial, na verdade ele é melhor professor do que eu, eu só quebro o galho, né, Emerson? Beleza. Ó, pra quem não me conhece, pessoal, deixa eu só fazer uma linha do tempo rapidinho, vocês vão fazer um concurso muito bacana que é da Polícia Militar de Ceará aqui, mas a Polícia Militar de Pernambuco tá aberta também, não tá? Tá aberta, a matéria não é muito diferente não, e vocês conseguem alcançar ela sem problema nenhum. Eu fui policial militar 11 anos da minha vida, tá? Eu fiz o concurso da Polícia Militar lá em 1996, ó, mas na verdade eu comecei a trabalhar de fé e fato em 1998, e comecei a estudar pra concurso, só que eu não tive uma coisa muito bacana, que vocês vão ver aqui hoje rapidinho, que vai ser a abertura, que eu vou dar uma palhinha pra vocês. Eu comecei a estudar completamente sem noção, tem alguém que resolveu começar a estudar pra concurso aqui, mas tá perdido? O que é tá perdido? Chega em casa, abre a apostila, não sabe onde começa, não sabe onde termina, não sabe que hora que começa, começa a ler, a apostila tem uma página, você começa a ler no início, quando você chega no final você não lembrou o que tá em cima, você estuda, faz questão, não tem a mínima noção do que tá acontecendo, não sabe o que vai fazer, só quer estudar e quer ganhar um dinheiro. Tem um monte de gente que tá assim, não tá? Então, eu fiquei mais ou menos de 98 a 2 mil, eu fiquei fazendo exatamente isso aí que a maioria de vocês que estão perdidos tá fazendo. Sabe o que aconteceu? Eu fiz uma prova aqui de Polícia Federal e fiz menos 8 pontos. Isso aqui é normal, tá pessoal? Quando você pega uma banca examinadora, o que é banca? Vocês vão ter uma banca aqui que é organizadora do seu concurso, pode ser uma faculdade ou pode ser uma empresa privada que faz concurso. Lá na PM de Pernambuco tem uma, é o I, como é que é o nome? É, se eu tentar te falar isso tudo aí eu engasgo. E o APE, isso, é uma banca organizadora que soltou semana passada o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Então, você tem que conhecer a característica da banca que você vai fazer também. Não é só chegar aqui e ficar estudando igual um alucinado, não. Você tem que saber se é A, B, C, D e E. Você tem que saber se é certo e errado, se uma errada e uma certa. Tem uma série de características que você tem que aprender acerca de concurso. Ninguém tinha me contado essas coisas aqui até 2000. Resultado. Tomei um ferro que eu perdi o caminho de casa. De lá pra frente, cara, eu demorei um tempão pra passar no concurso. Eu fui passar de fé e fato. Na verdade, eu passei em 2004, mas eu só conto em 2005. Eu fiquei oito anos ininterruptos estudando sem passar em nada, praticamente. Aí as pessoas falam, pô, Evandro, o cara que ficou oito anos sem passar, qual é a propriedade que você tem pra vir aqui me ensinar a estudar e falar que vai dar certo? Putz, cara, depois que eu aprendi a estudar, que eu aprendi a estudar aqui, ó. No final de 2003 e início de 2004. Sabe como é que eu aprendi a estudar? Tem um garoto, um cara, né, na época ele já tinha mais de 30 anos. Ele tava estudando para o auditor da Receita. Ele parou da minha frente, ele é meu amigo. E ele falou assim, Maricene, Evandro, você tá estudando errado. Tá estudando tudo errado. Vamos organizar tua cabeça? Porque você não é um cara... Ele me elogiou muito. Ele falou assim, você tem muita dificuldade de aprendizado. Você não é muito inteligente. E você tá fazendo tudo errado. O cara é o maior barato. Por que que você elogia o pessoal? Todo mundo que fala a verdade pra você é o cara que te ama. Quem fala mentira pra você é que não gosta de você. Por exemplo, toda vez que eu passo... Eu tava lá em Cascavel essa semana, eu fui dar uma corridinha na segunda-feira. Porque depois dos 40, se você não correr e malhar, você apodrece. Eu tava dando uma corrida e tinha um monte de menino de 18, 19, 20 anos capinando, arrumando a grama em volta do lago. Não que isso aí seja algo ruim ou seja algo bom. Mas, enfim, é necessário. Mas são garotos de 19, 20 anos ganhando 852 reais. Porra, tá maluco? Eu reuni todo mundo lá e comecei a contar pra ele. Falei, cara, educação muda o mundo e muda as pessoas. Olha que trabalho de merda que você tem. Você começa a trabalhar às 7 da manhã e sai trabalhando às 19 horas. E o que você ganha não dá nem pra você chegar no supermercado e comprar alguma coisa. Você não consegue. Ô, Lidiane, no Desoriente... Não, não. Eu tenho TDAH, ó. Pessoal, eu tenho TDAH. Alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui é déficit de atenção, tá? O que é isso? É, se você abrir um pacotinho de papel aí, se você ficar falando ao mesmo tempo, se você ficar zoando na sala e eu não consigo dar aula, não consigo falar. Você imagina pra conseguir se adaptar e estudar com isso aqui, TDAH. Não é fácil não, cara. E o meu é o último grau de TDAH, porque eu tive de ritmia. Sempre fiquei de recuperação na escola. Fiquei reprovado na segunda série primária. Nunca fui primeiro aluno de nada. Tenho dificuldade de tudo. E vocês vão ver onde eu consegui chegar ali. Então, vocês têm que se espelhar nisso, tá? Então, vamos lá. Olha que bacana. Em 2003... Ah, eu tava falando dos meninos lá. Falei com ele. Porra, cara, os meninos tudo novos, cara. Aí ele, ah, Evandro, porque eu não sei o que eu quero fazer da minha vida ainda. Eu falei, porra, mas agora eu tô falando pra você o que você vai fazer da tua vida. Vai saber? E Polícia Militar do Estado do Paraná, agora? Polícia Militar do Estado do Paraná ganha 4,500, 4 e pouquinho soldado lá. Porra, sai daí. Pelo menos você tá ganhando o 852, você vai ganhar 4,500 lá e vai ter um trabalho que é digno. Eu acho que vai mudar a tua vida, não vai? Aí ele, é, cara, eu acho que vai. Mas o ruim é que do universo ali, de uns 15, a gente consegue contaminar um ou dois só. Porque as pessoas acham que é difícil estudar. Pessoal, não é difícil estudar. Difícil é você ir no supermercado e não conseguir encher um carrinho de compra. Difícil é você tá com teu filho, com a tua mulher, chegar na porta da hora de passar no caixa e ter que voltar a compra. Isso é difícil, é humilhante. Eu não sei se eu tenho alguém aqui que recebe dia 1º, dia 2º e acabou o salário já. Deve ter, né, cara? Porra, vocês moram num dos lugares mais legais do mundo, cara. Vocês moram numa das cidades mais bonitas do Brasil. Vocês não têm condição de ficar num hotel que eu tô. Olha que coisa horrível. Ah, Evandro, mas eu nasci assim, pô. Para. Eu sou filho de motorista de táxi. A minha mãe é costureira. Aquela mocinha que vocês estão vendo lá atrás. Olha lá pra trás a Tati. Dá tchau aí, Tati. Dá tchau. Sabe o que ela fez, cara? Sabe o que ela fazia aqui, nessa época que eu não passava em nada? Ela fazia unha. Ela era pedicure e manicure. Pra quê? Pra eu conseguir estudar. Porque eu era soldado da PM. Eu ganhava 950 reais. Eu tinha um negócio chamado empréstimo e contra-cheque. Que é o empréstimo consignado. Alguém sabe o que é? Que desgraça certa absoluta na tua vida. Mas assim, botava dinheiro lá, eu catava. Porque eu queria estudar, pessoal. Eu não tinha o que vocês têm aqui, em Fortaleza. Aqui vocês pegam um ônibus. Vocês acham que a Udeota aqui é longe, né? Que longe, cara? A Tati falou assim, putz, cara, é ali a Udeota? Porque quando ela viu, ela pensou que era longe. Ela se assustou de o quão perto é. Vocês têm um curso preparatório bom pra cacete do lado da casa de vocês. Eu não tinha, não. Eu tinha que rodar 130 quilômetros só os sábados, porque eu morava no interior. Então eu saia às 5 da manhã e tinha que chegar às 7 e meia da manhã pra estudar até 7 e meia da noite. Eram três turmas só no sábado. E aí a Tati tinha que... Como eu ganhava 950 líquido, dava uns 450. Putz, eu nunca tive vergonha disso, não, cara. Porque todo o dinheiro que eu usava aqui nunca foi pra bebedeira, pra sacanagem, pra viagem, pra nada. Foi pra estudar. Nunca. Sempre foi pra estudar. Porque... O quê? Porque o seu era pra bebedeira, pra sacanagem? É? Sério, meu dinheiro, ó. Olha, esse lapso aqui de dívida nunca foi pra coisa errada. Sempre foi pra estudar. E isso eu fui minando ao tempo. Porque eu entrei na Polícia Militar, só pra vocês se ajustarem aqui, ó. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu entrei em 1998, fé e fato. Eu fiz o concurso 2005. Depois eu conto essa história aqui. E aqui meu dinheiro tava no limite, igual o tal de vocês. Mas nunca reclamei, nunca pedi desconto de nada. Nunca pedi nada pra ninguém. Eu só falava com a Tati. Tati, vai lá trabalhar de manicure e pedicure. Arruma um jeito de ajudar a pagar as contas, que eu vou estudar. E eu quero que o mundo se exploda. Eu posso ficar endividado. Eu era sócio, nessa época aqui, eu era sócio. Tinha até carteirinha do SPC e do Serasa. Não tem vergonha, não. Não pode ter vergonha, não, nego. Eu tava todo endividado e tava estudando. Ou seja, eu tava destruindo e dilapidando minha vida por uma coisa legal ali pra frente. E é isso que eu vendo pra todos os meninos que eu converso. Aqui, o legal é que eu só tô vendo meninada. Quando chegou em 2004, pessoal, eu aprendi a estudar em 2003. Que era um quadrinho de estudo que uma hora oportuna, que não é hoje, eu vou fazer pra vocês. Que é dividir, até que se der tempo, mais no final da aula. Lá no finalzinho eu faço. Dividir duas matérias por dia. Nunca parar de estudar. Ficar rodando as matérias na cabeça. Fazer turma regular. Fazer turma de exercício pra conhecer a banca. Fazer muito simulado. Porque não adianta você só ir lá no dia e fazer a prova. Treino é treino, jogo é jogo. Mas se você não treinar bem, não adianta que você não joga bem. Então, não é só assistir a aula do professor, não. É voltar em outro momento e fazer exercício da banca junto com o professor. E mais, é estar fazendo questão agora de todas as matérias que você vai ter no dia da prova sem o professor. Depois que eu aprendi isso em 2003, putz, cara, eu embalei. Ó, passei na Polícia Federal de 2004. Arrebentei a boca do balão, que eu tinha mil vagas. Agente de Polícia Federal. Foi o 46º da classificação. Só que eu esqueci que tinha exame físico, médico e psicotécnico. Fiquei reprovado no psicotécnico. Vai entender esse negócio disso? Você tá achando que é sacanagem? Eu já tinha trauma de psicotécnico. Porque aqui em 96, a prova da PM não era igual daqui. Daqui é concorrido pra caramba. De Pernambuco também, né? A PM do Rio era assim. 5 mil vagas, 3 mil inscritos. Fiquei... Fiquei reprovado no psicotécnico, cara. Na primeira prova. Aí meu pai ficava, mas como é que pode ter 5 mil vagas, 3 mil pessoas, você fica reprovado? Eu falei, pai, me sacanearam. Aí o que eu fiz? No mesmo ano eu fiz uma segunda prova do psicotécnico. Aí eu já aprendi o que eu não podia fazer, eu podia falar. E aí eu consegui entrar. Mas fiquei reprovado aqui de novo, ó. Aqui em 2004. Cara, quando chegou 2005, tem uma história longa que eu vou encurtar ela pra gente não atrasar a aula. 2005 pra frente, aconteceu um negócio muito legal. De 2003 até 2005 eu tomei, teoricamente, vergonha na cara. Porque daqui pra trás eu ainda tinha época que eu estudava, tinha época que eu desanimava. Estudava, desanimava. Daqui pra frente eu falei assim, quer saber? Eu nunca mais eu desanimo. Eu quero que muito se exploda. Eu comecei a estudar de segunda a domingo, todos os dias. Por mais que as pessoas falassem assim, pô, o Evandro vai ficar maluco. Putz, o Evandro vai ficar doido. Eu nunca vi alguém ficar doido estudando. Mas eu já vi gente ficar doido usando droga. Eu já vi gente ficar doido sem ter rumo na vida. Eu já vi gente ficar doido em baladinha. Eu já vi gente ficar doido fazendo merda, sendo preso. O Emerson é defensor público do estado do Ceará. Eu tenho certeza que ele deve ter confrontamento com alguns caras que estão ficando malucos porque tomaram 15 anos de cadeia. Esses aí têm efetivamente que ficar malucos. Agora, a educação no Brasil é tratada como um lixo. A educação, pessoal, muda o mundo e melhor, muda as pessoas. Ela muda cada um de vocês aqui. Vocês podem ser tudo o que vocês sempre quiserem na vida de vocês. E aí, o que eu fiz? Em 2005, o meu sonho era ser... Eu era policial militar. Eu já tinha a minha estabilidade ali. Mas o meu sonho era ser policial federal. Ninguém tirava isso da minha cabeça, cara. Putz, toda vez que eu vi um policial federal passando, eu ficava com a doido. E o meu negócio era... Eu falei, vou entrar para a gente, para a escrivão. Depois eu faço para o delegado. Porque eu era formado em administração e estava fazendo direito. E sem dinheiro para fazer essas coisas. E arrumei um jeito de fazer. Em 2005, eu passei em seis concursos. No mesmo ano, cara. Só concurso bacana. Passei para a gente, penitenciário federal. Passei para o oficial de justiça de Minas. O oficial de justiça do Pílito Santo. Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu pude escolher o que eu ia fazer. Pô, cheguei em 2005. Fui parar lá em Cascavel, no Paraná, cara. Nós... 10 de agosto de 2006. Nós fomos lá para Cascavel. Calou igual estar aqui. A Tatiana pisou lá comigo no primeiro dia. Fez uns quatro graus. Ela falou assim, que conversa é essa? Ela entrou no ônibus no outro dia e voltou para o Rio. Falei, porra, me deixa sozinho. Ela não aguentou o frio. Aí, ela se adaptou. Depois ela foi, voltou. Mas olha que bacana. De 2006, tudo aconteceu. Que é onde eu quero que vocês entendam. Eu passei, de 2005 para frente, foram 12 concursos públicos que eu passei, pessoal. E a minha área sempre foi polícia. Eu passei desde da polícia militar, que vocês estão vendo lá, até delegado de polícia. Mas mais foi agente da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Tudo em duas vezes. Você pegar meu nome e botar assim, entrar no SESP-NB, que é a Banco Organizadora, e colocar Evandro Bittencourt Guedes, vocês vão ver todos os anos. 2008, tem eu lá na PRF. 2009, tem eu na Polícia Federal e na Rodoviária Federal. 2004, está na Polícia Federal. E assim foi, vários concursos. Aí você fala, Evandro, mas legal. Você contou uma trajetória bacana aqui. Mas essa trajetória aqui não é só minha não, cara. Essa daqui é de vocês. Só que a única coisa que eu não quero é que vocês comecem a partir daqui. Você sabe de onde vocês têm que partir? De 2003 para frente aqui. Aonde eu comecei a dar certo. Você sabe do que eu fico encantado? Quando eu venho aqui, as pessoas falam assim, pô, o Evandro fica fazendo propaganda do Prime. Eu não fico fazendo propaganda do Prime, não, pessoal. Eu não tenho nada a ver com o Prime. Eles são meus amigos. Só isso. Só que o porquê que eu gosto deles? Porque eu encontrei o Thiago Pacífico, o Juliano, eu encontrei a Malu, o Aragão, eu encontrei a Lidiane. Eles são melhores que os meus professores que eu treino lá de Cascavel. E se vocês acham que eu só estou falando isso porque eu estou aqui dentro, não é não. É porque eu venho falando com a Tatiana todos os dias. Falei, caramba, encontrei um núcleo de professor em Fortaleza que é melhor do que o meu time, cara. Que agora vai ser meu time. Você pega Pedro e Evarista e junta com o Thiago Pacífico aqui. Puta que pariu. Você botar os dois para dar aula aqui de raciocínio lógico e matemático, você não aprende. É, se eles não se matarem aqui em cima, você não aprende. Porque não é eles dois, não. Porque os meus professores se matam. Se eu coloco lustosa de um lado e boto o Arruda de outro, eles têm que botar uma faixa no meio. Porque se eles se cruzarem, eles se batem, cara. Um dá um voador no pescoço do outro. Só que o interessante é o seguinte. Quando eu vejo esses caras dando aula, eu fico me remontando aqui atrás, ó. Fico perguntando onde esses caras estavam, cara. Que eu fiquei tendo aula com um professor de merda. Cara, tinha um professor maluco que me dava aula, que eu não entendia exatamente nada do que ele falava. Tipo, de vez em quando saiu um 2 mais 2, que eu falei, pô, eu só tô vivo. Tem quatro ali. O cara começava, porque ele não se importava comigo. Isso foi lá no Rio de Janeiro, lá em 2001, 2002. Sabe quando o professor começa a fazer equação do segundo grau? Ele começa a desdobrar e ele tá pouco se fudendo pra você, se você tem base ou não. Que ele chega e faz assim, olha, pessoal, isso aqui é muito fácil, ó. Pô, a gente desenrola, fica assim, ó. Puts, cara, muito legal. Porra, isso aqui é muito fácil. Aí o coitado do aluno não tem a mínima noção, cara. Quando ele olha isso aqui, 24 exclamação. O que é isso? Aí tem alguns que estudam língua portuguesa que falam assim, 24. Não, não é isso, cara. É 24 vezes 23 vezes 22 fatorial, que você corta aqui, corta aqui. Aí o cara, mas por que eu corto? O cara não sabe. Eu chego lá, às vezes pra aluno que tá chegando com a gente, pra estudar, eu pergunto assim, você sabe matemática? O cara fala, sei, eu sei matemática, eu sou bom. Falei, então sai daqui, ó. Sai daqui pra mim. Aí o cara fala, aí você me complicou. Falei, porra. Não, eu não tô zoando, pessoal, não tô de sacanagem. O aluno não tem a mínima noção do que é isso aqui, ó. Ele não sabe. Um monte de vocês não sabe. A maioria de vocês não sabe o que é isso aqui. Não tem noção do que eu falei aqui. Não sabe o que eu falei aqui. E também não sabe o que eu falei aqui. O cara pergunta, o Evandro, o que é isso aí na casinha? Falei, isso aqui não é casinha não, cara. O cara não tem essa noção. Agora, se você perguntar pra mim, eu te falo, álgebra das preposições, silogismo, tabelinha, verdade, equação de primeiro e de segundo grau, teoria dos conjuntos, análise combinatória e probabilidade. Eu explico pra vocês, não da forma de professor, que eles são infinitamente melhores que eles em tudo, mas eu sou um cara que aprendi pra passar num concurso. E isso todo mundo consegue, pessoal. Ó, isso aqui é uma das piores coisas. Isso aqui não é doença, não, cara. Eu não sou, ah, tadinho do Evandro, é um doente. Não sou, cara. Isso aqui é um problema, é uma síndrome que a gente tem que é perfeitamente, isso aqui é ajustável. O problema é que se eu ficar igual, eu tô vendo alguns de vocês aqui, mexendo no celular, olhando pro lado, vocês nunca vão aprender e nunca vão prestar atenção. E outra coisa, deixa eu deixar claro pra vocês. Sabe por que a gente fica em cima do tablado aqui? Sabe pra que isso aqui? Não é porque a gente é melhor do que vocês, não. É pra que vocês prestem mais atenção na gente. Então, pelo menos enquanto vocês estiverem em evento comigo, é falta de educação mexer no celular. É falta de educação comigo e com você ficar conversando. É falta de educação com a tua vida e respeito a você mesmo, que no futuro você vai ter uma vida de merda, porque você vai ganhar pouco se você não prestar atenção no professor. Então, quando o professor estiver aqui, você tem que parar de fazer tudo, cara. Você tem, às vezes, que fazer revezamento pra engolir catarro. Aí você dá uma engolida de vez em quando e volta a prestar atenção, senão você pisca o olho. Você tem que parar de fazer tudo na tua vida e quando você entrar de lá pra cá, você tem que prestar atenção e absorver o máximo. Sabe por quê? Porque primeiro grau e segundo grau é sonho do teu pai e da tua mãe. Alguém tem filho aqui com 10 anos? 8 anos? Quem tem? Levanta a mão. Eu sempre faço isso, né? Se você deixar teu filho parar de estudar, você sabe, né? Ele vai botar uma mochila nas costas e vai querer rodar o mundo aos 15 anos. É você que obriga ele a estudar. Faculdade, o sonho do teu pai e da tua mãe também. Você não sabe nem o que você fez na faculdade. A maioria aqui que é formado... Quem é formado em nível superior aqui? Beleza. Você entrou na faculdade sem saber o que estava fazendo. Chegou no primeiro ano e você achou legal. No segundo ano, você já não gostou. No terceiro ano, se você não estivesse pagando ou não fosse público, você te jurava que parava aquela merda que não era aquilo que você queria fazer. Você formou, seu diploma serve de quê? Seu diploma fosse bom, você não estava aqui dentro. Era igual o meu, que não se viu de nada. Eu tive que usar pra fazer o quê? Pra fazer concurso. Quando você entra pra estudar pra concurso público, o sonho é teu. Então, começa a prestar atenção. Olha o professor aqui como se fosse a última saída da tua vida. Por que é? Porque tem muita gente que acha que o que eu falo é sacanagem, mas se você viver trabalhando num lugar onde você não gosta, ganhando pouco e não conseguindo sustentar tua família, é o maior fracasso que você vai ter. Aí, simplesmente, você vai ficar frustrado, igual a maioria das pessoas que eu conheço. Você vai nos lugares onde... Você deve ter... Um monte de vocês aqui devem ter algum parente mais velho, não tem? 50, 60, que fica falando aquela frase idiota. Ai, se eu tivesse a sua idade com a minha cabeça. Fala, foda-se, você não tem. Você tem que ser pobre e eu não. É, eu tive um problema com parente agora lá no Rio, que foi um negócio de outro mundo. Meus parentes acham que eu tenho culpa de chegar onde eu cheguei. Ai, não, tem que ajudar seus parentes. Eu falei, ajudar meus parentes? Ajudar o cacete. Parente, eu ajudo dando um beijo, carinho. Vou ajudar dando dinheiro? Vai se ferrar, vai estudar, porra. Eu quero pegar tudo quanto é parente meu, juntar tudo num saco, levar para o Paraná e botar todo mundo para estudar. Nego não quer se bobear que é mesada para estudar? Então, você tem que pegar o povo que é mais velho e se espelhar nele da seguinte forma. Será que é lá que eu quero estar? É aquilo que eu quero fazer? Daquele jeito que eu quero estar? Se você conseguir organizar isso na cabeça, você vai levar muito a sério o que você vai ver aqui dentro. Beleza? E a gente vai ajudar muito você nisso. Então, vocês vão ter matemática. Não acho que é difícil. Tira esse negócio da cabeça. Toda vez que eu converso com o Pacífico ou eu converso com o Pedro Evaristo, é mó barato. Deixa aí. Cadê o Pedrão? O Pedrão estava lá atrás, né? Chegou agora. Toda vez que eu converso com o Pacífico e que eu converso com o Pedro, eu tenho a maior certeza que raciocínio lógico e matemática é muito mais fácil do que a maioria das matérias. Putz, pessoal, você tem que ver eu e Lidiane e uma hora eu vou vir aqui dar aula de licitação. Graças a Deus. A lei 8.666 de 93. Por que tem esses três aqui? Porque ela foi feita para ser a lei do capeta. Eles escolheram. A lei do demônio isso aqui. O aluno, ele roda em volta do rabo, vai do lado, vai do outro, vai contrato. Aí toda vez que eu olho o cara tendo aula de raciocínio lógico, matemático ou matemática e ele gosta e ele se apaixona, não é entender primeiro plano, não. É gostar e se apaixonar. Eu tenho certeza que o cara é um sucesso absoluto. Você quer ver um outro exemplo? O Macedo está lá atrás. Língua portuguesa. Quem aqui é razoável de língua portuguesa? Tá, como é que é o seu nome? Você? É. Vitor, quer ver como é que você tomou? Você falou que você é razoável em língua portuguesa e eu tenho certeza que você não sabe porra nenhuma de língua portuguesa. Você quer apostar que você não sabe? Como é que é o seu nome? Vitor? Então tá, ainda bem que você está atrás da câmera. Você vai passar pouca vergonha. Olha só. O Vitor, que é aluno. O Vitor, que é aluno. Não, vou fazer diferente. Vou botar uma frase mais legal, cara. Uma frase mais emocionante, tá, Vitor? O Vitor, que é aluno. Olha só. Que é aluno. Morreu. Mais emocionante essa daqui. Deixa eu te perguntar aqui. Quantas orações tem ali, Vitor? Responde, porra. Vai, ô esperto. Responde. Quanto? Tá, tem duas. Por que tem duas? Não, aqui só uma. Já errou. Ó. Ó. O E é verbo. O morreu é verbo. Amigo, isso aqui é igual a gente do AEP e do Prime, que é o seguinte. Quem dá aula com a gente aqui, a rapaziada é igual o verbo. Quem manda na casa é um verbo só, né? Não, velho. Então, se tem um verbo aqui, outro verbo aqui, tem duas casas, tem duas orações. Esse que aqui, o que ele é? Tá, por que ele é? O que ele é? Conjunção integrante, já errou, isso aqui é pronome relativo, filho. Porque você substitui por o qual ou a qual, tá? Isso aqui é chamado oração subordinada. Por que ele é uma oração subordinada? Porque como tem um pronome relativo e tem um verbo na frente, sempre vai dar início a uma oração subordinada adjetiva. Por que ela é adjetiva? Porque tem um pronome relativo. Pronto, acabou. Ou ela pode ser restritiva, ou ela pode ser explicativa. Esse que funciona como anemena anafórico, porque, na verdade, ele retoma um termo antecedente, funciona como sujeito da oração subordinada. Na verdade, você tinha que ler assim, o Vitor morreu, uma oração, tira ela. Aí, o Vitor é aluno, é assim que você devia ler. Vocês não sabem a língua portuguesa. O nível médio não ensinou para vocês, e vocês não prestaram atenção quando o professor estava lá. Vocês não sabem, vocês vão aprender aqui. Vocês não sabem raciocínio lógico matemático, por isso que vocês não gostam. Quer ver? Quem não gosta de matemática e raciocínio aqui? Levanta a mão, levanta a mão quem não gosta. Levanta a mão bem alto mesmo, as duas. Não abaixa, não abaixa. Eu estou na frente de seres humanos que, com 100% de chance, vão ser seres humanos fracassados no futuro. Ô, pessoal, não estou botando medo, não. Eu estava ontem, anteontem, numa conferência do Google, com o CEO 01 do Google Brasil, o cara formado em estante, uma coisa fora do mundo. Ele chegou e falou assim, não contrato mais executivo formado em porra nenhuma que não seja engenharia. Mas por que? O meu funcionário perguntou. Porque todo cara de engenharia gosta de exatas. Não quer executivo que não gosta de exatas. Quem não gosta de exatas não pensa. Quem não gosta de exatas não sabe fazer, não aprende língua portuguesa. Quem não sabe de exatas é um cara formado em direito, que é horrível. Por que a maioria das pessoas formadas em direito é fraco? Hein? Não, não. Por que a maioria dos alunos que formam em direito dão trabalho para a gente? Um monte de aprendizado, de raciocínio. Tem cara que é formado em direito que fica sacudindo a cabeça na hora da aula. Por quê? Porque falta a base de raciocínio lógico e matemático. Daqui para frente, eu vou pedir um negócio para vocês. Para a gente encerrar. Depois eu vou conversar mais com vocês. Vou conversar muito com vocês durante o dia inteiro aqui. Eu vou ficar o dia inteiro com vocês. Aprendam a se apaixonar em duas matérias básicas. Português e raciocínio lógico. Quando você aprender essas duas, o resto acabou. História, geografia. Vocês vão ter legislação específica aqui do Estado do Ceará, não vai? Cara, na hora que a tua cabeça funcionar, que você estudar o dia inteiro raciocínio lógico, pode acreditar, não estou de conversa afiada, não. A legislação aplicada à polícia militar aqui, você tem a lei de promoções de vocês, que veio a lei de promoção que saiu em 2015, que é uma lei nova, que eu acho que revogou do 77 ao 171, não foi isso? Do estatuto de vocês. Cara, vocês vão pegar aquilo ali, o raciocínio lógico de vocês para a leitura vai estar muito mais fácil. Eu tenho até um desafio para fazer. Estuda raciocínio lógico cinco horas e depois pega legislação mais três. Pega a língua portuguesa cinco horas, depois pega mais qualquer legislação mais três. Coloca as matérias básicas no início do dia, você vai ver que o seu cérebro vai ficar melhor, você vai ficar mais acordado e você vai aprender mais. Alguém faz atividade física aqui? Eu acho que todo mundo, né? Faz o seguinte, tenta estudar acabando de acordar e tenta dar uma corrida de 40 minutos na praia e depois estudando. Qual que rende mais? O segundo, porque o seu corpo vai estar aquecido, o seu cérebro é um músculo. Começa a se apaixonar nessas duas matérias que todo o sucesso da tua vida vai vir. Agora, para finalizar, quem não gosta de raciocínio lógico matemático, levanta a mão. Está vendo? Ainda tem alguns de vocês aqui que tem um grau de retardamento mental avançado. Vou fazer o seguinte, eu vou melhorar a indução, que eu estou induzindo, tá? Ó, pessoal, eu sou abençoado pra caramba, papai do céu, tá? Então vamos lá, quem levantar a mão mais uma vez e falar que não gosta de raciocínio lógico matemático, não vai passar em nada nunca mais na vida, vai ter uma vida de merda, beleza? É só testar, a gente tira foto. Quem aqui levanta a mão bem alto, fala assim, não gosto e nunca mais vou gostar de raciocínio lógico matemático. Ah, não vai ser. Sabe o que a gente acabou de fazer? Na hora que o Pacífico e o Pedro Evaristo entrarem pra dar aula e o Macedo entrar pra dar aula, a perspectiva de vocês vai estar diferente. Por isso vocês vão aprender. Vocês vão estar abertos a aprender. Se a professora de constitucional chegar aqui e começar a dar aula, vocês vão ficar doidos, que ela vai chegar e vai falar assim, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, segurança, igualdade, propriedade nos termos da lei. Você vai falar, caralho, a professora é foda. Foda por quê? Eu sou professor de direito também, a gente só gravou o texto de lei. É texto de lei e a gente organiza a tua cabeça. Agora, pensamento lógico são com esses meninos, beleza? Vou estar conversando com vocês durante o dia inteiro. Tem uma frase que é muito legal que diz assim, espelhem-se em pessoas de sucesso. Eu não tinha nada lá em 1996, morava num conjunto habitacional. Nunca gostei, nunca gostei. Na verdade, foi quando eu casei, que a gente foi morar lá. Foi que ano, Tati? Foi bem para 2002? Foi em 2002 que a gente foi morar lá, né? Putz, não tinha nem muro. Tem uma história que, quando eu mudei com a Tati para lá, não tinha vidro. A Tati comprou uma cesta de fruta, cara, e botou tudo bonito no primeiro dia, só que não tinha vidro, o gato entrou, mordeu todas as frutas, cara. Puta que pariu. Ela ficou chorando uma semana. O que eu fiz? Fiquei quieto? Não, dei o chumbinho, o veneno, matei o gato. Beleza? Matei o gato. Matei o filhado da puta do gato, eu já era PM. Matei o gato envenenado, porque ele fez a minha esposa chorar. Levei o gato para um terreno baldinho e dei mais oito tiros na cabeça do gato, cara. Caralho, cara, tu bota fé. Ninguém pode fazer a minha esposa chorar, não, cara. Isso foi um gato. Imagina se você fizer a Tati chorar, o que eu não faço contigo? E aí, eu não concordei com aquele negócio, resultado. Não me entendam mal, pessoal, que eu sou o cara mais normal do mundo. Quem está fodido de dinheiro aqui? Levanta a mão. Quebrado. Beleza. Eu fui você, tá? Como é o seu nome? Hein? Aline. Eu fui você, tá, Aline? Quantos anos você tem? Então, na tua idade eu estava quebrado. Eu fui melhorar aos 30, na verdade aos 30, mas de fé e fato aos 31. Então, na tua idade, eu estava completamente quebrado no SPC e no Serasa. Eu não tinha nada. Eu tinha um Gol 89 com o motor 82 caindo aos pedaços. Não tem vergonha disso não, pessoal. Se eu contar a história daquele carro, você chora. Hoje eu tenho uma... O Emerson foi lá, gostou, né? Eu tenho uma X6 da BMW blindada. Pode dar tiro naquela merda que não passa. É. Muito bacana. Olhar pra mim hoje e falar, pô, o Evandro é rico. É até um... Chega a me sacanear, porque eu brinco com os alunos. Eu falo, não sou rico, eu sou muito rico. Tem graus de riqueza. Beleza? Mas eu não sou rico porque eu tenho dinheiro. Não, pessoal. Ter dinheiro é fácil. O difícil é ter a atenção de vocês. O difícil é ter a paixão de vocês. O difícil é conseguir pegar meninos e meninas novos, igual vocês são, e conseguir que vocês me convidem pra ir num curso de formação da Polícia Militar aqui do Ceará. E aí eu vou na sua formação. Pô, eu te dou um abraço. Você falou, pô, Evandro, ralei pra caramba por um ano aqui. Tenho muito orgulho de dizer que sou soldado da Polícia Militar do Ceará. E aí daqui a três, quatro anos você me chama de novo e fala, putz, Evandro, tem como você vir na minha formatura da Polícia Federal do Brasil? Aí eu vou, cara, na tua formatura da Polícia Federal do Brasil. Então, é esse tipo de riqueza que eu quero pra minha vida. Conseguir espalhar a esperança. Beleza? Ó, fica com Deus. Ó, tem coisa que eu odeio, pessoal. Não gosto. Toda vez que eu tô falando com vocês, eu tô dando aula. Precisa ficar batendo palma não. Sou artista não, tá? Não, pode fazer isso não. Dá azar. Quem bater palma não passa nunca mais no concurso. Beleza? Bater palma não é uma forma de agradecer? É ou não é? Então, você vai fazer diferente. Você vai pegar a porra do caderno e vai estudar, amigo, até desmaiar. Quando você estiver quase dormindo, você vai calcular 5 minutos, 5% a mais do seu dia que você estudou e vai enfiar em cima daquilo ali. Se você tiver coragem, você vai varetar a noite estudando. Pra você chegar no dia da tua prova, você dá muito orgulho pra mim, pro Emerson, pro Juliano, pra Giovana, pro Pacífico, tá? Pra Malu. Você sabe qual é o orgulho que você dá pro professor? Na hora que você der um abraço no Pacífico e falar assim, caralho, Pacífico. E eu consegui acertar tudo. Aí o Pacífico vai falar nada mais do que a sua obrigação. Bati o oedital. É isso que ele é. A humildade é isso. Nós não somos melhores que ninguém. A gente só concentra e eles são muito, muito bons. Esses caras são muito bons. A ponto de eu querer trabalhar com eles. E olha que eu sou xexelento e chato. Beleza?